O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin Martins e hoje a gente vai conversar com o Sr. Jorge Oliveira, presidente da IAPT, a Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas de TAPS. Sr. Jorge, há quantos anos existe a IAPT em TAPS? Dia 11 de novembro vai fazer 16 anos. E há quanto tempo o senhor está na presidência? Há 14 anos. A IAPT é uma associação de idosos, aposentados e pensionistas, onde nós trabalhamos com nossos idosos e pensionistas, tudo ali na sede da IAPT. E é um serviço voluntário nosso, meu, da Solange. A IAPT é muito conhecida por promover bailes. Com que frequência vocês promovem? Nós temos a baile, às vezes, dependendo do mês, é três domingueiras. Vamos dizer, é uma domingueira das 14 às 19 horas. Teve um problema aí, parece que a IAPT está sofrendo uma ação judicial e pode fechar. O que está acontecendo, Sr. Jorge? O que está acontecendo, nesses 14 anos que a gente está ali, nunca houve uma reclamação. Agora nós temos uma senhora, que até eu nem sei o nome direito dela, não vou dar nomes para não... Então, ela está morando nos fundos ali da IAPT. Aí ela pega e, em vez de chegar lá e falar com a gente, olha, está muito alto, dá para baixar. Não, ela simplesmente chama a Brigada Militar, faz uma ocorrência e aí a gente é intimado. Aí ela está no Ministério Público também, com ação contra nós, por causa do barulho. Essa senhora está morando há quanto tempo nesse local? Há em torno de uns seis meses agora. E de quanto tempo para cá ela começou a reclamar disso? Ah, olha, logo que ela veio para ali, ela já começou. Já é a segunda vez que ela chama Brigada por nos intimar. Nós iremos lá no fórum, já fomos uma vez, acertamos lá. Eu até fui penalizado com 64 horas de serviço comunitário. E agora ela voltou novamente, que dia 12 de novembro nós teremos que ir no fórum para ver o que vai dar isso aí. Outros vizinhos já reclamaram alguma vez do som? Não, não. Nunca teve nenhum tipo de reclamação? Não, não, não. E aí a PT vai continuar promovendo o baile? Não, não. É o nosso foco, onde a gente pode pagar as nossas obrigações que a gente tem. É isso aí, nós temos que continuar fazendo o baile. Nem que tenha que baixar mais ainda os volumes ainda, mas nós temos com isso aí a nossa renda, onde nós temos. Além das mensalidades que os nossos sócios pagam, a gente tem que complementar, porque a nossa dívida, assim, o nosso mensal é muito grande, porque a gente tem que pagar água, luz, telefone, a menina que trabalha com nós lá, né? E então a gente tem uma despesa aí em torno de, em torno assim de 3 mil reais por mês, que a gente tem que tirar ali do dia a dia para fazer isso aí, né? E se terminar aí a PT, o senhor Jorge? Ah, é uma lástima. Não tem... Não teria condições disso acontecer? Nós estamos aguardando ver o que vai dar. Eu estou com o advogado, o Luiz Irã da Rodrigues, que é o nosso advogado, então nós estamos lutando nisso aí, vamos lutar até o fim. Não vai deixar nada acontecer contra a nossa IPT? Não. 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 Legenda por Sônia Ruberti